Presidente do Sindicato dos Bancários, Odali Medeiros. Oi, Odali, muito bom dia para você, muito obrigada. Infelizmente, o assunto que traz o Odali aqui, ele não é dos melhores e é extremamente preocupante. Eu vou mostrar para vocês aqui essa reportagem que foi publicada no meu blog, aqui no portal meio-norte.com, a partir de um estudo de avaliação dos modelos de gestão e patologias do trabalho do bancário. Isso significa o quê? Foi um estudo em que os bancários do Brasil inteiro foram movidos, um número muito grande, aliás, nesse universo da pesquisa, quase 6.000, 5.803 bancários foram ouvidos. E nesse estudo chegou-se à conclusão que 80% dos trabalhadores do ramo financeiro, inclui as agências bancárias, eles declararam ter tido pelo menos um problema de saúde relacionado ao trabalho no último ano, ou seja, no ano passado. E dentro dos que estão em acompanhamento, metade desses que disseram assim, olha, ano passado eu tive um problema de saúde, precisei, por algum motivo, me afastar. Metade dos problemas de saúde do sistema bancário, e aí a estatística que interessa a nossa entrevista, foram de doenças psiquiátricas, doença, algum tipo de patologia associada à psiquiatria. Significa que é um ambiente altamente tóxico para quem trabalha por lá. E imaginar que, há muito tempo atrás, o conceito que se tinha de quem trabalhava no banco era de que era um bom partido, que era o lugar dos sonhos para se trabalhar depois do concurso público. Esses números foram divulgados e eu os obtive juntamente à Federação Nacional dos Trabalhadores, da Caixa Econômica Federal, na verdade, que é a FENAI. E também são números que foram divulgados pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Além desses dados, tem 91%, 91,5% estavam utilizando medicamentos prescritos pelo psiquiatra durante a pesquisa. Impressionante isso, impressionante. Odali, essa é uma preocupação que vocês têm no sindicato com a saúde mental dos funcionários e quais são os motivos que levam a tantas doenças psiquiátricas envolvendo os trabalhadores de bancos? Bom dia, Cíntia. Bom dia. Bom dia, os telespectadores. Cíntia, essa é uma categoria, é um segmento de trabalhadores e trabalhadoras... Desculpe, eu também estou resfriado. Não, tá, pode pegar a água se sentir melhor, sem problema. Obrigado. Na verdade, a gente vem acompanhando há muitos anos, só para você se situar melhor, o meu tempo de bancário, eu tenho 41 anos de caixa econômica, né? E isso eu tenho acompanhado os períodos, as fases em que passamos com essa categoria. Aí, na década de 80, 90, a doença que mais comprometia essa mão de obra do ramo financeiro era a famosa Lertort, que era esforços repetitivos e que quantos e quantas colegas eu acompanhei e que tiveram que se aposentar precocemente por conta dessa patologia, né? E a gente tem registrado um aumento significativo dessas doenças mentais dentro do setor a partir daí, se agravou mais a partir da pandemia. Você pode lembrar-se perfeitamente que, durante a pandemia, nós fomos a única categoria que não tivemos lockdown. Pelo contrário, nós tivemos, inclusive, em alguns momentos, nossos bancos funcionando o fim de semana. E houve também uma coisa que, no momento da pandemia, é que nós, enquanto representantes, através das entidades, porque hoje, Cintia, eu estou, além da presidência dos sindicatos bancários, também presidente da CUT estadual. Ou seja, a gente tem uma ampla representação, não só dos bancários, mas de vários sindicatos, de vários segmentos. E o ramo financeiro, quando foi no período da pandemia, nosso sindicato, nós disponibilizamos, nós contratamos um profissional nessa área de psicologia, e você precisa ver a demanda desse profissional. Tanto que nós estamos contratando mais dois novos profissionais, também dessa área, para a atenção, o adoecimento, o atendimento, a demanda que é muito grande. E o que leva a isso? Foi sua pergunta mais exata. Sim, exatamente. O que traz tudo isso? É só a gente ver os balancetes financeiros dos bancos. Inicialmente, eu quero dizer que nós não somos contra os lucros. A gente sabe que a empresa que não dá lucro, ela não se mantém no mercado. Nós somos a favor, sim, dos lucros. O que nós somos contra é a exploração. E isso, a gente verifica no mercado, a disputa dos bancos, quem é que lucra mais? Quem é que tem mais bilhões de lucros num trimestre, num semestre ou no ano? E isso é exigido dos funcionários. Isso é exigido, vem das mãos dos empregados. Ou seja, depois que adotaram uma política de atenção à questão de metas, você precisa ver, inclusive, os assédios morais que acontecem dentro do setor. Nós já tivemos a infelicidade de ter que denunciar o Ministério Público, gestores, nós, lamento profundamente ter que dizer isso, mas é verdade. E que grande parte desses trabalhadores e trabalhadoras do ramo financeiro nacional é assediado e, às vezes, não tem como provar. Porque o problema maior é eu ter que provar. Porque o colega que está do lado, que pode ser um testemunho, ele termina para não se dispor, não querendo se comprometer com essa denúncia. Mas a gente lamenta profundamente, esses dados, eles estão não só aí, que foi feito também, aí pela Universidade Federal de Brasília. Isso, o INB, né? Isso. Foi feito também pela nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, no Brasil. E a gente tem esses registros... Desculpe. Isso é uma prova, Odali, de que a modernização do sistema financeiro não significou qualidade de trabalho, de vida para o trabalho. Você pontuou bem, olha, na década de 80, as doenças eram associadas à questão motora. Então, assim, aquela questão da repetição, que é a lesão por esforço repetitivo. E agora, são doenças psicológicas, são doenças que estão afetando a mente das pessoas. Quer dizer, as pessoas nem estão ganhando mais, porque eu acredito que se você colocar, por exemplo, dolarizar, não vai ser maior do que era na década de 80, ou pelo menos não muito. Mas as pessoas estão adoecidas dentro desse sistema. Então, assim, está dando tudo errado para os bancários. Se você ver o índice de pessoas, de colegas bancários, que estão na taja preta, é um absurdo. E isso você verifica que o índice maior está na maioria dos gestores. Porque o gestor, ele tem uma comissão de gerente, e como ele é comissionado, ele não tem uma jornada de trabalho, né? Não, ele quando vai para casa, está trabalhando. Quando vai para casa, é de noite, ele chega, é o primeiro que chega, é o último que sai, certo? E muitas vezes sai já 8, 9 horas da noite. Estressante demais. E o banco, na sua maioria, ou, eu não sei se eu posso fazer exceção aqui, mas cobra de verdade. O trabalhador, o não gestor, ele tem uma jornada de trabalho. Tem uma jornada. que, pelo fato de não ter uma função, ele sai no horário. Mas como tem uma escassez muito grande, um déficit muito grande de trabalhadores no setor... Ainda tem mais isso, né? Ainda tem mais isso. O que eu ia colocar é que, na pandemia, foi criado também uma alternativa chamada de o trabalho em home office. Ou seja, aquelas pessoas que têm comorbidade, as pessoas já de idade, tiram de dentro do banco, ficam trabalhando em casa. Reduz mais o número de trabalhadores. Aumenta o fluxo. Olha a política inversamente proporcional. Aumenta o fluxo de clientes e diminui o número de empregados no atendimento. Qual é o resultado disso? Adoecer. Se o banco passa uma meta durante o mês para aquele trabalhador ou para aquela trabalhadora, e quando chega no dia 20 e ele concluiu a sua meta, o banco diz, ah, não, você está muito bem. Eu vou dobrar a sua meta. Ou seja, a gente tem esses problemas, entre tantos outros, sem se falar no fechamento e demissão no setor. A gente tem acompanhado, dentro do setor público, os PDVs, certo? Tem acompanhado aqueles que vão se aposentando, não tem reposição. agora a Caixa Econômica está fazendo aí um concurso, o Banco do Nordeste fazendo um concurso. Mas assim, só para você ter uma ideia, a Caixa Econômica está oferecendo um PDV, está em curso o PDV, o número que ela colocou como teto para sair é infinitamente maior do que o número que está para realizar concursos, para repor. Então vai continuar o déficit, né? Vai continuar o déficit, está certo? Então assim, é uma situação muito preocupante, nós temos acompanhado isso com muito cuidado e procurando dar assistência. nós temos procurado o que que nós, do sindicato, nós temos trabalhado até para ter uma atenção a esses que estão no interior, por exemplo. A pessoa está no interior, lá na cidade do interior, está lá em Picos, está lá em Parnaíba, lá em Bom Jesus, Correntes, lá, ele tem um plano de saúde. Acontece que ele tem um plano de saúde, mas lá ele não tem, não lhe oferece as condições de estar também, não tem um bom hospital, não tem uma boa clínica, um bom laboratório, ele vem para Teresina. Ele, o seu dependente, vem para Teresina. Aí ele vai ficar numa pensão, num hotel, na casa de parentes. Nosso sindicato, construímos na nossa sede, ali em frente, o D. Barreto, apartamentos para receber esses colegas, está certo? Para, exatamente, quando necessitar de vir fazer seu tratamento em Teresina. nós temos... E antes nem era necessário isso, Não era necessário isso, não era porque, até porque o nível, o grau de adoecimento, o índice de adoecimento era muito pequeno, e agora a gente se depara diante de um caos, né, na saúde desses trabalhadores, e que temos como equacionar o problema, como não vamos equacionar o problema. eu acho que, além de tudo isso, nós temos tido uma mesa permanente na FENABAN, negociando cada ponto, cada pauta que a gente precisa avançar. Até que a FENABAN, ela não tem se oposto a se oposto a negociar, a debater, a discutir, tanto que quando a pandemia no dia 11 de março de 2020, o Brasil reconhece a pandemia, no dia 12 nós já estávamos em São Paulo, negociando uma política de proteção aos trabalhadores do ramo financeiro. Agora, isso resolve, não resolve, a gente precisa conscientizar a própria categoria que ele tem uma vida social, ele não é só a vida impregnada dentro do banco, ele lembrar que tem uma vida social e lembrar que para isso ele precisa ter saúde, ele tem uma família, ele tem uma vida aqui fora do banco, ele precisa ter saúde, tem que conscientizar isso, porque o próprio trabalhador, ele tem que ter consciência daquilo que lhe permite, daquilo que não pode ser como excesso e trazer um prejuízo muito grande, não só para a sociedade enquanto um profissional, mas para ele enquanto cidadão, enquanto pessoa. Está certo, Odali, muito obrigada, impressionantes esses números, fico imaginando que em outras categorias também isso vem se repetindo, outras categorias que são associadas diretamente a esse sistema de metas, que foi muito abordado também nessa pesquisa. Obrigada pela entrevista, bom dia para você, a gente torce para que essa situação seja revertida, porque é inimaginável esses dados aí, você ter, eu acho que até hoje eu não tinha visto uma pesquisa em nenhuma outra categoria com tanta gente, metade da população, se a gente botar isso no Brasil, das doenças que as pessoas foram acometidas no ano passado e anos anteriores, não tem a metade de doenças relacionadas à psiquiatria, é um dado muito grande, muito elevado realmente e extremamente preocupante. Obrigado, Cíntia, bom dia. A gente é que agradece. Prazer poder participar do seu programa. Obrigada, querido.